Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de looks e eu vim falar sobre saia midi. Gente, tinha que ter um vídeo aqui no canal falando só sobre saia midi porque se você entrar lá no meu Instagram, a maioria dos meus looks que eu posto por lá são usando saia midi porque é uma peça que eu amo. Eu me sinto muito confortável, eu acho uma peça muito bonita. Então eu quis trazer esse vídeo usando uma saia midi e montando 5 looks diferentes com ela. É uma saia azul de bolinhas brancas com tecido, acho que de algodão, é tecido de algodão? Esse aqui? Um algodão bem levinho. Ou seja, é uma saia midi que você encontra com muita facilidade, eu não quis trazer nada muito diferentão assim. Mas é uma peça com estampa, então parecia ser difícil de combinar com várias coisas, mas não foi. Então, se você tem uma saia midi aí ou acha que não vai dar certo, que não vai combinar com muita coisa, sério, todos os looks que eu montei são muito diferentes uns dos outros. Eu poderia trazer 100 looks aqui, mas eu falei, não, vou trazer só 5 e aí o resto vai dar nossa criatividade também. Então eu espero que vocês gostem, que vocês se inspirem. Se você aí já gostou, clica em gostei, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me conta aqui nos comentários qual o próximo vídeo de looks que você quer ver por aqui, tá bom? Então vamos lá! Bom, nesse primeiro look eu quis fazer esse mix de estampas pra mostrar que mesmo a saia sendo estampada e a blusa também, deu certo. O segredo é misturar estampas que combinem entre si, então eu escolhi essa blusa preta com listras brancas, que são mais largas, já que a saia já tem essa estampa menorzinha, né? E eu achei que o preto, o branco e o azul ornaram super bem e a bolsinha marrom também deu mais um charme no look. Música E eu quis colocar um tênis pro look ficar mais jovem, mais despojado, já que a blusa tem esse tecido mais fino e uma golinha alta, né? Pode parecer muito sério junto da saia midi. E um fato sobre a saia é que a gente tem que tomar cuidado pra não montar um look muito vovó, sabe? Então é legal colocar uma bolsa, um sapato mais despojado, mais moderno pra dar essa equilibrada no look. O look 3 é bem moderninho e eu usaria ele pra algum evento à noite. Eu coloquei essa jaqueta preta que já deixa o look com essa pegada meia estação, que é pra aqueles dias que não tá nem muito frio, nem muito quente. E uma dica é colocar alguma cor pra deixar o look mais moderno mesmo. E eu coloquei essa bota vermelha, que é mais ousada, assim, mas como o restante do look já tava todo mais neutro, eu achei que super combinou e deixou o look bem bonito. Música Esse foi um dos meus looks preferidos. Ele é mais elegante e eu usaria tranquilamente pra um evento mais sofisticado mesmo. Um casamento durante o dia, enfim. Isso mostra o quanto a saia midi é mega versátil. É uma peça que não é pra um estilo definido, e sim uma peça que você consegue usar em diversas ocasiões. Eu apostei nessa blusa vermelha com um tecido mais fino, que super combinou com o azul e branco da saia. E nos pés eu coloquei esse escarpão branco maravilhoso, com saltinho baixo e aberto atrás, que tava indo com tudo aí. E eu amei, já que ele é mega confortável. Música Esse último look é aquele look do final de semana, bem relax, pra ir tomar um sorvete, visitar a família, passear. É um look bem confortável, e a saia midi, pra mim, é uma peça que se resume a isso. Conforto, delicadeza. E eu coloquei uma camisetinha branca, um sapato bem prático, né, esse mule marrom, que é só enfiar o pé e tá pronta. E uma bolsinha vermelha pra dar uma cor no look. Ah, e esse look, gente, é muito eu, sério. É uma das composições que eu mais uso no meu dia a dia. Música E foram esses os 5 looks usando apenas uma saia midi. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual que foi o seu look preferido, que eu quero saber. Beijos, fiquem com Deus e tchau! Música 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 Música